Fala aí pessoal do canal, estamos aqui com a revanche, né? Eu vou dar a revanche aqui pro Marcelinho. Quem acompanhou o outro vídeo sabe como é que foi o jogo, né? O placar ainda está aqui, foi 7 a 2 o jogo, tá bom? E ele quer a revanche. Então vamos lá, né? Para quem não viu, fica ciente, o jogo é nos pau, no bolinho. E o valor é 500 de cada, valeu mil na série. Saiu um escanteio pra casa. Tá apagando mil em casa, né? Não precisa lá? Sim. Tá apagando mil em casa, né? De lugar? De lugar? Ah, então vai bater, cara. Fala outro, fala outro, fala outro. Tchuga! Viado, escondei? Não, tô pra fora. Eu acho que o rumo da minha bota é aqui. Tava rumo, dava devagar. Tava rumo, dava devagar. Ai. Mãe! Para quanto? Um acervo! Para quem? Para o cabeçador! Olha a retrovisão que tem ela! Retrovisão que tem ela! Até a próxima! Olha o boa! Meu amor, me dê uma água em que? Eu to focado aqui pra ter acordeiro, sei lá. Eu to se trouxendo. Ei, escuta. Pode tomar? Tomar? Um cerveza. Pode tomar uma cerveza pra puxar. Mas se não puder também tem o não. O da Pé com o ponto que... Não, não. O da Pé com o ponto que... Não, ele ia ter um live não. Ia ser pra mostrar depois. Tá 0 a 0, 12 graus? Não, o primeiro com 1 a 0, 12. Não, não. Não, não. Já começou a... Não tem que ficar ligado, cara. Não, não. Gente, já vai com costume, tá? Não, não peço. Não. 0 a 0. Eu nem sei se eu acho que o costume ganhou. Eu peguei saindo. Saí, bem, ó. Aí fica aí tudo. 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 Achei que tu pegou esse tacão. É, gente. O negócio tá bravo. É, gente. Achei que era uma quebrada. É do mesmo. Mesmo pedido. Vou comprar o olho, esse tacão. Eu não sei se eu não é igual. Aí vem com a barra, né? Da Bela? É do mesmo. A gente faz inscrição, é boiador, é... 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 Aparece a terra. Vou comprar a defesa. É a defesa. Vou comprar a defesa. Aparece a terra. Aí é a defesa. Só que tu rola, né? Só quantas gramas tem? Marinho, dá uma aguinha, Marinho. Marinho, dá uma aguinha, Marinho, dá uma aguinha. Marinho, dá uma aguinha. Marinho, dá uma aguinha. A CIDADE NO BRASIL 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 COEELLE A CIDADE NO BRASIL O que acontece? Tinha 7.500 e tal E eu cheguei Perdeu Agora é isso aí E aí, é o seguinte, você vai ir lá na house, vai pedir pra bateria, ah, eu quero escrever minha fatura, por e-mail, é, depois o desempate, né, vamos ter que deixar toda hora, todo dia, tá, porque agora já tem outro tipo que vai jogar, valeu, mas é isso aí, deixando em live, deu um a um de novo, tá bom, e vai sair, vou deixar, vai sair esse desempate, né, gente, sério, vou deixar assim, não, vou deixar. Valeu, pessoal, tamo junto, deixando aí o like, compartilhando sempre com os amigos, valeu?